Música Tintubes News Notícia General Hamilton Mourão será vice na chapa de Jair Bolsonaro O general da reserva do exército Antônio Hamilton Martins Mourão PRTB será o candidato à vice-presidência na chapa de Jair Messias Bolsonaro PSL O anúncio foi feito na tarde deste domingo 5 de agosto durante a convenção do PSL em São Paulo em um clube na zona norte da capital paulista na sexta-feira 3 de agosto Durante a entrevista para a Globo News Bolsonaro havia dito que a escolha estava entre dois outros nomes a advogada Janaína Pascual uma das autoras do impeachment de Dilma Rousseff e o membro da família imperial brasileira Luiz Felipe de Orleans e Bragança Opinião Este canal O Tintubes apoia Jair Messias Bolsonaro e General Hamilton Mourão para disputarem as eleições à presidência da República Federativa do Brasil no ano de 2018 Iremos fazer o possível para difundir e divulgar suas candidaturas para informar mais e mais eleitores para conhecerem as propostas dos candidatos do PSL Parabéns ao Bolsonaro por convidar o General Mourão para vice-presidente Boa sorte Obrigada Inscreva-se Deixe seu like Compartilhe Ative as notificações Obrigada Ative as notificações